Nunca como hoje ficou à vista que o Primeiro-Ministro que temos se recusa a responder a perguntas concretas que, concretamente, um líder da oposição lhe faz. Eu perguntei dez coisas ao Sr. Primeiro-Ministro. Sabem quantas ele respondeu? Uma e a custo. E por isso eu tenho de usar este meio para que possam conhecer as perguntas que em nome do Eleitorado que represento, mas também no interesse de muita gente que se preocupa, eu fiz ao Primeiro-Ministro de Portugal. E que ficaram sem resposta. Perguntei-lhe, na área da educação, o que é que ele tem a dizer de três sentenças do Supremo Tribunal Administrativo que consideram ilegal, inconstitucional, por violar o princípio da igualdade, o princípio da confiança, as medidas tomadas por este Governo quanto aos exames nacionais do ano passado. O que é que o Primeiro-Ministro me respondeu? Zero. Perguntei-lhe, na área da saúde, onde é crescente a insensibilidade do Governo, estas coisas tão simples. Diga-me lá, qual é o tempo de espera por uma consulta de oftalmologia no Serviço Nacional de Saúde? Resposta do Primeiro-Ministro. Zero. Perguntei-lhe, qual é o tempo de espera para uma consulta de ortopedia no Serviço Nacional de Saúde? Resposta do Primeiro-Ministro. Zero. Perguntei-lhe o mesmo sobre as consultas na área cardiovascular. Resposta do Primeiro-Ministro. Outro zero. Perguntei-lhe, pelo anúncio que tinha feito, 350 novas farmácias. Onde é que elas estão abertas? Sequer o próprio concurso para que elas existam já foi aberto? Nada. Nem nas farmácias, nem na resposta. Perguntei também ao Primeiro-Ministro sobre as suas tão eloquentes reformas e os seus tão escassos resultados. Por exemplo, o PRAS, o famoso Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, que alegadamente vinha modernizar um Estado que é pesado e que, por isso, custa caro. O Primeiro-Ministro, face à eficiência prevista de 1.055 milhões de euros, neste ano de 2007, com essa administração reformada, isto era o que ele prometia. Os resultados não têm nada a ver com isto. Não respondeu absolutamente nada. Perguntei-lhe pela Lei das Rendas. Porque foi este o Primeiro-Ministro que prometeu dinamizar o mercado de arrendamento. Porque precisamos de uma alternativa à compra de casa, sobretudo quando o crédito está caro. E porque os jovens têm todo o direito a ter um mercado onde haja casas para alugar. Nova Lei das Rendas feita pelo Primeiro-Ministro Sócrates. Prometiam-se 20 mil rendas atualizadas este ano. E prometia-se, também, que, em contrapartida, haveria milhares e milhares de prédios em recuperação. Os números não têm nada a ver com isto. O número de rendas atualizadas não chega a uma centena. O número de comissões arbitrárias a funcionar, num universo de 300 e tal conselhos, não ultrapassa as 15 ou pouco mais. Perguntei ao Primeiro-Ministro porquê? Não respondeu nada. Perguntei-lhe, também, o que é que tinha acontecido com a tal administração simplificada em relação ao mundo dos agricultores. Porque o Governo tanto atrasou o processo das candidaturas em nome da modernização administrativa que dificultou a vida dos agricultores. Estamos no final da campanha. E agora se vê e se descobre. 30 mil agricultores a menos tiveram direito a subsídios que legitimamente esperavam subsídios comunitários que os ajudam a criar riqueza. Porquê esta demora? Porquê estes atrasos? Porquê esta dificuldade na vida dos agricultores? O Primeiro-Ministro o que é que me respondeu? Zero. E, finalmente, perguntei-lhe uma questão de opinião. Porque toda a Europa, eu diria todo o Ocidente, está a discutir as consequências dos créditos hipotecários em crise, o que isso teve de resultado nas bolsas e o que isso pode afetar os mercados financeiros e os ciclos económicos. Perguntei-lhe esta coisa muito simples. Posso dizer, Primeiro-Ministro, a alta do dinheiro, a subida dos juros, é benéfica ou prejudicial para a economia portuguesa e, sobretudo, para o nosso crescimento económico? O Sr. Primeiro-Ministro, aos costumes, disse nada. Tanto-vos dizer uma coisa. Este Primeiro-Ministro faz muita propaganda, mas é cada vez mais relapso a responder ao escrutínio democrático que um Parlamento deve fazer e que a oposição tem o dever de fazer. Lamento dizê-lo. Este Primeiro-Ministro responde cada vez menos e cada vez mais faz propaganda. Os eleitores vão ajuizar o comportamento de um homem que politicamente se repete nos seus anúncios, mas que, finalmente, é incapaz de, a perguntas simples, concretas, objetivas, dar respostas simples, concretas e objetivas. Obrigado. 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 Obrigado.